E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tinha feito ainda, eu tinha feito tudo direitinho, mas deu algum bug aqui no microfone. Tudo bem, a gente faz de novo. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta já, vem sim, GTAzinho, que vocês tanto queriam, que vocês tanto estavam agulhados. Voltou, senhores, e eu já tô jogando na tela errada, e o cara travou aqui, por que não tá spawnando? Explora, viado, cara. Ah, caralho, eu não peguei nem o primeiro checkpoint, olha que loucura, eu tô aqui correndo, tentando fazer uma bagulha. Que viagem é essa, doido? Sejam muito bem-vindos, galera, estamos de volta. Essa corrida aqui já é o estante dos moleques zika, né, então se é já pra começar, tem que começar com... Eita, eita porra. Vamos, gente, vamos, gente, aqui é um saltinho de boa. Aqui é um saltinho de bobs, de bobs por fazer. Eu coloquei com impacto, né, pra gente voltar, hardcore, pra gente voltar, moleque zika mesmo, já que voltamos. Pô, que saudade que eu tava no GTAzinho já, mas acredito que vocês também. Mas tá, cá estamos nós, de volta, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo rodando, num fluxo muito perfeito. Saga aqui, ah, amigoso, tá me tirando, vai. Ah, porra, Metilenda, vai tomar no cu, velho, sério isso? Ah, olha os caras aí, tio, começou. Começou, seus viado, caralho. Para! Mas eu nem cheguei, os caras já tão fazendo T-Rage. Mas, meu Deus, é a primeira corrida, o Rickzão e o Metilenda já tava ali me sacaneando, tio. Ô, tá me tirando. Cês são muito carentes, sabia? Acho que essa é a real. Cês ficam aí mega, mega carentes quando eu tô viajando aí, mega, tipo, ô, tô aqui pra zoar. Cês são uma... Olha aí, olha aí, caralho. Vamos, gente, anda aí nessa bodega. Nossa, eu não vou acabar essa corrida nunca, velho. Nunca, 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 nunca. Vai, gente, vamos lá. Faz a rotatória. Boa, garoto. Não, não sambamos, não. Fizemos cagada. Aí, conseguimos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ferro. Já é, passamos. Baquinha do seu Zé de Bramuela. Caraca, cadê esse bagulho, tio? Eita, pô. É em cima do funcionamento, será? Ah, não sei. Deve ter alguma rampa, alguma subida. Não é possível. Tá muito estranho. Aqui, ó. Tá, achei. Isso aqui é de boa de fazer, né? Tem que sair na moralzita, assim, ó. Ó, ó, ó. Calma, conceita pra Toffs. Ah, olha aí, GTA, filha da puta. Começou. Voltamos, jovens. Voltamos já com o trollagem do Rickzão e do Mythilenda. Voltamos com rampa flicada. Voltamos, né, velho? Essa é a real. GTAzinha, mas é um filha da puta mesmo, né, Matheus? Seu corno. Vamos ter que ir de novo, jovens. Tava com saudade de passar raiva aqui com vocês. Essa é a real. Tava com saudade. Esqueci de colocar o negócio pra gravar. Será que foi? Foi. Já terminei pra ficar bonitona, né, velho? Tem que pegar aqui. Eu não sei o que tem que fazer. Ai, meu Deus. Caralho, é o estande dos muleques aí. Tá mesmo, doido? Isso foi extremamente divertido, jovens. Extremamente divertido. Sério. Sério. Eu tô bem feliz, hein. Já voltou sambando na cara das amigas. Das enemigas, na real, né? O Rickzão ali tá me inspirando. Ah, Rickzão. Eu te odeio, mas você é lindo, né? Agora para de me bater, seu puto. Vambora, vai. Só partiu, só partiu. Vamos que vamos. Vamos, monstro. A porta aqui já tá aberta. Já tamo por dentro do aeroporto. Tem que fazer a volta pra aqui. Fazer novamente aquele bagulho transante ali, né, velho? Aquele bagulho muito louco ali. Caralho. Brothers, eu tava com saudade. Pra quem não sabe, aí, né? Pra os desinformados que só abrem os vídeos de GTA. Eu estava em Paris. Depois de Paris, eu fui pra Los Angeles. Tudo pra cobrir eventos. Pra ter um conteúdo bem variado. Eu recomendo que você clique na lista ali. Logo na home do canal tem a lista dele. Vlogs. Vocês vão acompanhar tudo por ali. Mano, tem desde o meu personagem no GTA. Cara, tem muita coisa. Foi muita coisa bem legal que aconteceu nesses últimos dias. E é por isso que eu não tava gravando, né? Muito menos GTA. Acabou que foi um bagulho que eu não consegui acompanhar. Mas o pessoal me ajudou. Aí o Zell esteve aqui. Eu sei que vocês sentiram a minha falta. Porque vocês gostam de ver eu perdendo, né? O Zell só ganha. Vocês queriam ver alguém se ferrando aqui no canal. Esse alguém sou eu. Mas o pessoal me ajudou a cobrir aí e tal. Eu queria agradecer a vocês pelo apoio. Porque mesmo enquanto eu estava longe. Cara, as vezes continuaram muito bem. O canal continuou muito bem. E porra, 12 dias fora, tá ligado? Isso mostra o quanto que a patifaria é foda, senhores. Essa é a real. E a gente voltou agora com tudo aqui no bagulho. Eu nem troquei de monitor. Tô jogando no monitor errado. Mas, sério, foda-se. Vamos jogar na raça aqui. Porque a gente aqui é patifaria, viado. Me segura. Me segura aqui, ó. Isso aqui tem que passar aqui por folhinha assim. To play, to play. Posiciona. A galera tá toda travada aqui, velho. Eu vou tentar. Ah, sério, amigo. Puta que pariu. Mas foi o mesmo, brother? Você tá me tirando? Foi o mesmo, brother? Que me rodou de novo, velho. Esse cara, no mínimo, ele não tem uma senhora mãe na casa dele, né? Uma pessoa que dê carinho, que dê amor, que dê compreensão. É um rapaz realmente aí, tremendamente abandonado na... Conseguimos subir, caralho, mano. Esse aqui é muito bom. Esse mapa é muito bom mesmo. Sério, eu não sei quem é o criador. Pelo nome é brasileiro. É Rue. E ficou muito bom, velho. Parabéns aí quem foi. Nossa senhora, foi por muito pouco. Estamos em quarto lugar. Sai, amigão. Sai, amigão. Sai, amigão. Pra gente manter a terceira colocação. Caímos aqui depois de duas piruetas girando no ar. Estamos para a reta final no aeroporto. É um terceiro lugar. É voltar com uma medalha de bronze. É um segundo lugar. É um voltar com uma medalha de prata, senhores. É um voltar com uma medalha de prata. Porque alguém ali serviu. Alguém entregou a paçoca ali para nós, velho. Alguém é para te falhar mesmo. O Marlon terminou em primeiro. A gente já vai voltar com tudo. Primeira corridinha de volta. Primeira corridinha... Ah, cuzão. Olha, foi bem errado da sua parte, hein, amigo? Olha, caralho. O maluco me deixou passar e me fodeu. Ah, tudo bem. Medalinha de bronze. Ó, o brother deixou passar também. Vocês são muito zica, molecada. Ó, não. O segundo foi... Não, eu ia terminar por raça. Né? Mas a parada é que mesmo assim a gente conseguiu terminar. É com a ajuda de vocês. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de trabalhar. Tô junto. Beijo. Abraço. Fui. Eu não fiz... Não, pera. Para, para. Eu não fiz nem a continência nem beijo. Eu fiz assim. Eu mandei narigada. Então, ó, vamos parar com calma. Prepara a continência. Tamo junto. É nóis. Abraço. Fui.